Olá, graças e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Lorival Moraes, para quem ainda não me conhece, quem me conhece já sabe que eu estou desenvolvendo um negócio com o marketing multinível da Libit, eu iniciei esse projeto, a Libit, embora seja um projeto novo vindo para o mercado, é um projeto que está sendo muito bem estruturado, então por conta disso que eu tomei a decisão de trabalhar com a Libit. Se você está assistindo esse vídeo e está procurando uma proposta de negócio que seja simples, acessível e de fácil duplicação, então eu aconselho que você assista esse vídeo até o final, porque na sequência você vai ver a gravação que eu fiz de uma reunião que nós tivemos com o CEO Marcelo Barroso, o CEO da Libit, ele fez uma reunião online, através do Zoom, ele fez uma reunião conosco, falando sobre as novidades da empresa, sobre, na verdade ele esteve ali fazendo um mindset, sobre o negócio da Libit e dando também algumas informações, falando sobre algumas novidades. Então se você quer desenvolver um negócio sério, um negócio ético, um negócio simples, e de fácil duplicação, e acessível para todas as pessoas, eu aconselho que você assista essa gravação. A nossa reunião durou mais de duas horas, mas eu estive editando ali para deixar um tempo mais curto, para que você possa aproveitar o máximo dessa informação, sem gastar muito do seu tempo. Esse vídeo vai durar aí uma hora e quarenta minutos, mais ou menos, por conta dessa introdução que eu estou fazendo, tá bom? Mas o total ali, né, da gravação com o Marcelo, está em torno ali de uma hora e meia. No começo, na primeira parte desse vídeo, o mindset aí com o Marcelo Barroso, né, onde ele fala sobre a empresa, o perfil da empresa e algumas novidades também. E depois ele fez uma apresentação do plano de negócio. Então é bem interessante, né, te dar aí muito mais segurança, né, de receber informações sobre o plano de negócio apresentado pelo próprio senhor da empresa, tá? Se você quer assistir somente a apresentação do plano de negócio, eu aconselho que você adiante esse vídeo para o tempo ali de mais ou menos quarenta minutos, tá ok? De tempo do vídeo, porque mais ou menos quarenta minutos é quando vai iniciar ali a apresentação com o Marcelo. Mas eu aconselho que você assista toda esta apresentação para que você possa saber exatamente quem é a Livit, quem é o Marcelo Barroso, como está essa estrutura do negócio e aonde nós vamos chegar, tá bom? Então é isso, esse é o recado, né, que eu queria deixar aqui na introdução dessa gravação que eu fiz. Essa reunião foi no dia 24, né, dia 24 de junho. E eu acho que vale muito a pena você assistir, tirar um tempo, né, para assistir todas essas informações, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu espero que você faça bom aproveito dessas informações que o Marcelo esteve compartilhando conosco e qualquer dúvida você pode contar comigo, tá bom? Meu nome é Lourival Moraes, eu sou fundador aí da equipe Top Leader da Livit, tá bom? Um forte abraço, sucesso, a gente se vê do outro lado, tá lá. Eu, como de costume, vou aqui beber o nosso delicioso morango H2V, olha só que bacana, beleza? Pessoal, a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso sangue. Esse produto, ele não é um refresco, ele não é um suco, ele é um saborizador de água, ok? A gente precisa sentir o gosto da água. Às vezes a gente apresenta para uma pessoa, ela fala assim, ah, mas isso aí é uma água rala. É exatamente isso, isso é para fazer as pessoas beberem água, é uma potencialização da sua água, dando uma cor, um cheiro, um gosto, para não ficar aquela água sem graça. Então, o nosso produto não é um refresco, o propósito dele não é transformar a água em refresco, suco, nada disso. É dar a essa água um sabor, uma cor, um cheiro e uma potencialidade diferente, ok? Então, agora eu vou tomar meu H2V aqui, porque é minha água saborizada. Por sinal, é muito gostosa. Sempre falo uma coisa. Minha esposa, minha mãe, pega uma bacia, um jarro de vidro de água, joga água dentro, bota um limão, hortelã, e aí aquela água fica com sabor, né? Refrescante, legal. O propósito do nosso produto é exatamente esse, saborizar a água, mas trazer algum benefício funcional nessa água. Esse é o nosso propósito, ok? E tem grandes novidades nessa forma de beber água, nesse conceito de produtos. Hoje eu vou falar para vocês coisas aqui muito importantes. Pessoal, vocês não têm noção de quanto a gente tem trabalhado para que tudo isso aconteça. Só que a gente está focado em vários assuntos, certo? Como todo mundo já sabe, nós temos aqui outras três empresas, a gente está focado em colocar o produto, os três primeiros produtos, né? Na rua, para entrega imediata, para todo mundo começar a fazer o negócio. Isso é o nosso principal foco. Mas a gente não pode desprezar outras reuniões, né? Pessoas estão mandando para a gente, alguns fornecedores. Nós estamos contratando, já falei para vocês isso, nós contratamos, além da Suplax, que é a nossa parceira, em desenvolvimento, nós contratamos um farmacêutico. E esse farmacêutico, quem nos indicou, foi uma pessoa da rede, foi o Alexandre, aqui de Friburgo, ele não indicou o farmacêutico, indicou a pessoa que trabalha com o farmacêutico. E aí fomos lá, fizemos três reuniões e decidimos por várias novidades que vão vir. A pessoa, esse cara é um cara extraordinário, é um cara... Olha, pessoal, nós estamos em boas mãos. Essa pessoa, ela é muito credenciada para criar novos produtos. Ele apresentou para a gente, nós estivemos lá 15 dias atrás, e semana passada fizemos 15 dias, ele apresentou para a gente alguns princípios de produtos que realmente deixaram a gente com a cabeça ponta, de tanta coisa boa que vai vir por aí. E melhor de tudo, tudo no propósito H2Live, tudo no propósito H2Live, de bolso, para você pegar o produto e jogar na água, beber mais água com funcionalidades completamente inovadoras que nós vamos trazer para o mercado. Nós, a nossa empresa, sempre vai estar um passo à frente de todas as outras que quiserem, que todos podem entrar nesse mercado de produtos inovadores, podem copiar o nosso produto, assim como também nós pegamos o princípio das empresas americanas, outras empresas podem pegar o nosso princípio também e criar produtos da mesma linha, mas garanta a todos que nós vamos estar sempre a um passo à frente dos nossos concorrentes, fazendo com que vocês realmente tenham muito sucesso nesse negócio. Os sabores que nós vamos ter agora no lançamento é o triptofano no sabor maracujá, o energético no sabor fantasy, que é parecido com o concorrente que vende mais aí no mercado, e sabor uva verde, que o pessoal adorou. E o vitamina C, vamos ter a tangerina, e vamos ter também o abacaxi com hortelã, que é fantástico. Para mim foi o mais gostoso que eu provei, foi o abacaxi com hortelã. É simplesmente fantástico. O H2L com água com gás, ele fica muito bom, muito gostoso, e eu prefiro com água com gás. Mas não é sempre que a gente tem água com gás, a gente vai bebendo com água mineral, a gente tem aqui na realidade de água mineral, água filtrada. Vocês vão ficar com água na boca aí, mas infelizmente ainda não chegou o produto. Vamos falar sobre o produto, quando chega o produto? As tampas, as tampas, finalmente foram liberadas, vai ser entregue, vai ser liberada para coletagem, a suplaxi vai coletar as tampas ainda essa semana, talvez na quarta ou quinta-feira. A Marcela já fechou com a gráfica sobre os ilíves, que são os rótulos, que envolvem esse plástico, amanhã a gráfica está passando a prova para a Marcela para liberar, provavelmente na segunda-feira que vem já esteja começando a fabricar, e lá para o dia 5 ou 10 de junho já estejam todos os ICDs no Brasil todo. Eu queria também falar uma outra coisa sobre entrega. A gente não vai começar com todos os ICDs operando. A gente já tem uns 20, 22 ICDs, e com o chegar do produto, o início do nosso negócio, vão ser abertos os PAs e tal. Então a gente vai operar ainda, principalmente nesse início, com a entrega pelos correios. E o que a gente vai fazer? A gente não quer que ninguém tome prejuízo, que ninguém fique chateado com o frete. O frete não é barato. Nós estamos falando de um produto que custa R$24,90, os dois vão ser R$49,80. E o frete para esse produto com certeza vai estar na faixa de R$25,00 também. Então o que a gente vai fazer? Vocês vão entrar no site, vão fazer a encomenda, vão fazer o pagamento, e aí vocês vão pagar o frete. Nós, ao invés de mandarmos dois produtos, pagar dois livros, nós vamos mandar dois produtos e um de brinde. Esse de brinde vai compensar o frete que vocês estão pagando. Ok? Sabia dessa, Marcelo? Pois é, vamos fazer isso. Hã? Nuvidade para mim. É, nuvidade para o Marcelo também, eu nem sabia. Agora a Marcela está na sala dela, eu estou na minha sala, já acomodamos a Marcela aqui, um outro setor bacana. A Marcela hoje está junto com a Vitória e a Cristina, que são as responsáveis pelo call center. O que é? Pode fazer mal à saúde, usa esse setor de H2C. Olha, tudo que é demais, obviamente faz mal à saúde. Ok? Mas vamos falar sobre vitamina C. A vitamina C, se você tomar, cada dose de vitamina C do H2NV, vai te dar 45 miligramas de vitamina C. é a quantidade necessária para o seu corpo humano durante 24 horas. Ok? Marcelo, se eu tomar 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes ao dia, a vitamina C não vai ter problema nenhum, que ela vai ser eliminada pelo sistema urinário. Ok? E o corpo humano vai eliminar o excesso de vitamina C. Outros produtos como o energético e o triptofano, você não pode fazer uso excessivo desse produto. A gente aconselha que você tome o energético uma, duas vezes no máximo por dia, e o triptofano apenas uma vez por dia, sempre no final do dia, para você descontrair, relaxar e ter uma boa noite de sono. E tirar todos os preços que você traz no trabalho. Certo? Então, esses são os usos, o recomendado para o uso do produto. Ok? Nesse primeiro momento, não vamos ter a linha Kids, que é de 4 a 8 anos, e nem a linha Team, que é de 9 a 18. Só vamos ter a linha Duplo. Mas para julho, julho ou agosto, já teremos as duas outras linhas, que é a Team e a Kids. Ok? O que mais? Eu quero testar os produtos sobre qualidade. Todos os produtos são comunicados o registro. Ok? E a Anvisa é muito séria sobre isso. O nosso produto, ele não requer registro na Anvisa, mas nós precisamos pegar a nossa fórmula e fazer uma documentação e comunicar o início da fabricação dos nossos produtos. A Anvisa pode fazer de duas formas. Ela pode ir à fábrica, ok? Ela vai pegar na fábrica os nossos produtos e fazer uma análise. Ela vai lá, coleta os produtos para fazer análise se realmente está atestado tudo que a gente coloca no rótulo, se realmente está lá no produto. Ou ela pode adquirir o produto pelo mercado, buscar o produto de uma outra forma pelo mercado. Porque às vezes a fábrica fabrica um lote que realmente está tudo lá bonitinho e na realidade os outros lotes ela manda de outra forma, de forma mais conveniente para a indústria. Então, quem vai testar isso? Quem vai testar vai ser realmente o consumidor primeiro passo e a Anvisa na fiscalização. Mas nós vamos pegar também aleatoriamente, porque nós não somos a fábrica, a fábrica é a Suplexe e nós temos uma parceria de exclusividade em cima dos nossos produtos da Suplexe. Nós, a Suplexe, manda um laudo, ok? E nós vamos fazer também uma outra checagem do Instituto Adolf Lutz em São Paulo para ver se realmente o que o produto propõe, se dispõe a entregar ao cliente, ao consumidor, se realmente está acontecendo de forma legítima, ok? Então, esse laudo também nós vamos fazer por nossa conta, pela conta da Liberty. Já falamos isso com a Suplexe, até para eles tomarem muito cuidado e realmente fazerem o produto de forma que foi combinada, foi paga, né? O grande líder aqui, ele é muito bem-vindo, muito bem-vindo, pode ter certeza disso, porque vai ser tratado com todo carinho, mas vai ser tratado com o mesmo carinho, que é uma pessoa da base, que faz o nosso negócio funcionar e que estrutura a nossa companhia e a liderança de todos os líderes vai ser tratada. A base aqui vai ter vez, vai ter prioridade, vai ser respeitada, vai ser tratada com transparência e com certeza, todos eles vão viajar com a gente, ok? O que mais? Vai ter revista ou catálogo? Pessoal, a gente vive no mundo digital hoje, para que a gente vai investir dinheiro em criar um catálogo, uma revista, se a gente vive no mundo digital? Quem hoje vive de venda de revista é Jequiti, Avon, Natura, são essas empresas, entendeu? Nós não somos desse nicho de mercado, nós somos uma empresa de multinível, onde nós vamos ter os nossos distribuidores autônomos, nós vamos ter os nossos catálogos digitais e é dessa forma que a gente vai fazer as coisas acontecerem. Vocês preferem que eu faça um catálogo digital, entregue a vocês e diminua o bônus, ou vocês preferem que eu crie uma forma de cada vez mais aumentar a bonificação e criar uma nova mentalidade do nosso negócio? Nós vamos ter agora, no mês que vem, a estratégia acabando, terminando a matéria, do jornal Loucos por Marketing, que vai sair em julho, julho e agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro. Esse jornal, eu quero que vocês leiam esse jornal, esse jornal mostra a nossa cara, nós estamos chegando, dando soco no fígado de muitas empresas e muita liderança que tem aqui no Brasil. eu não apoio esse negócio de falar que o marketing multimível transforma a pessoa e vai enriquecer a pessoa em 90 dias, eu não concordo com esse negócio de ficar apostando, dinheiro, olha aqui quanto é que eu ganhei, eu estou trabalhando aqui dois meses, olha quanto eu ganhei. Isso é ridículo. A pessoa que tem mente, desculpa quem faz, está certo? Mas a mente de um empresário não é essa. A mente de um empresário é ganhar o seu dinheiro, trabalhar forte e fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. Eu não preciso me guiar ninguém, enganar ninguém, falando que eu ganhei coisas que eu não ganhei. E o multimível não é uma coisa do outro mundo. O multimível é um trabalho como qualquer outro e nós precisamos mudar essa mentalidade. Essa é mudança de paradigma, pessoal. De forma nenhuma nós devemos apresentar o multimível como uma ferramenta inovadora, como uma ferramenta de transformação de vida e que vai mudar a sua vida em 90 dias. Ou seja, você vai transformar a sua vida em 90 dias. Isso pode acontecer, com certeza. Basta cada um de vocês trabalhar forte, firme, focado, mas te garanto uma coisa. Então falem que o cara vai vir para cá e vai ficar rico, milionário. Eu já falei muito isso e caí na real. Eu já falei muito isso. Venha ficar milionário aqui com a gente. Eu já falei muito isso e percebi, percebi que isso deixava as pessoas muito eufóricas naquele momento, mas depois de três meses a pessoa não conseguia chegar próximo ao que nós falávamos e aí elas desistiam com facilidade. Esse negócio é um negócio para todo mundo e cada um tem o seu ritmo. devemos respeitar o ritmo de cada pessoa. Não vamos falar mentira. Vamos ser pessoas verdadeiras. Construir uma empresa real. Uma empresa que realmente vá mudar o paradigma do marketing multinível. Levar o marketing multinível para onde ele realmente precisa estar. Que é um trabalho comum, como qualquer outro, que te dá a oportunidade de você mudar a sua vida se você estiver focado. Se você quiser pagar o preço para em um, dois, três anos mudar realmente a sua vida. Construir um império. O marketing multinível te dá isso. Você fica estudando 11 anos, depois na faculdade mais quatro anos e depois vai arrumar um emprego para ganhar dois mil reais, pessoal. Aqui, você pode investir no nosso negócio 150 reais e em três anos, dois anos, em três anos, dois anos, cinco anos, você pode mudar realmente a sua vida. Você pode construir uma organização que você vai ganhar 50 mil reais, 100 mil reais, mas isso não é da noite para o dia. Tem pessoas, sim, que trabalham forte, que em 90 dias viram diamante, em um ano, já estão como duplo, triplo diamante, ganhando 50 mil reais. Isso existe. Existem pessoas de todos os níveis de trabalho. Tem pessoa que é trator. Ela vai embora, trabalha forte, só larga tudo, só faz aquilo e aí realmente ela vai ter grandes sucessos, grandes resultados. Agora, não é normal isso acontecer. O normal é realmente você ser um operário, vamos ser o operário do multinível. E aqui o operário do multinível, que é a nossa base, vai ser reconhecida, vai ser valorizada e vai ter todo tipo de apoio na nossa faculdade livre, a gente passa a transformar um grande livre. Nós seremos a maior indústria de fabricar diamantes e liderança no Brasil, pode ter certeza. Mas tudo com muita verdade, sem mentir. E eu peço a vocês que dupliquem o que eu estou falando a vocês. Dupliquem. É triste a gente ver pessoas que a gente está do nosso lado. A gente vê como é a vida da pessoa. E aí ela entra no negócio aí de rendimentos. Duas semanas depois, ela posta lá um paco de dinheiro lá, dizendo que ganham aquilo tudo. Às vezes o dinheiro não é nem dessa pessoa. Isso é pra quê? Ludibriar outras pessoas. Pessoal, a vida não é assim. Vamos ser verdadeiros. Vamos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem com a gente. Dessa forma, tudo vai fluir de forma natural, de forma justa. e com certeza você vai ter uma grande estrutura na sua organização e vai mudar a sua vida e vai ajudar outras pessoas a mudarem de vida. Existe uma fase muito legal. Você quer ficar rico? Ajude outras pessoas a ficarem ricos que você vai ficar rico junto com elas. Eu estou lendo um livro muito bacana, muito bacana, e que eu já mandei para o grupo e pedi para aquelas pessoas que realmente querem ser líderes, querem construir algo diferente das suas vidas, precisam ter a mudança de paradigma mental, espiritual e social. Leiam o livro, Sonho Grande. Leiam esse livro. Esse cara, o Jorge Paulo Leman, é um cara extraordinário e a mentalidade dele é um cara de 80 anos, a mentalidade dele, nos anos 70, revolucionou o mercado financeiro, revolucionou a indústria, revolucionou a forma de pensar sobre empresas, ele trabalha muito a meritocracia, os grandes colaboradores dele, empresários dele, tinham a possibilidade de virarem sócios dele. isso fazia com que as pessoas dessem tudo o que elas poderiam dar da sua inteligência, da sua intelectualidade, da sua espiritualidade para a empresa. Certo? Porque a empresa é o nosso maior, nosso maior propósito é fazer com que a empresa fique gigante, seja gigante e que nós, nós estejamos ao lado dessa empresa para o resto da vida. a gente precisa perpetuar a nossa empresa. As pessoas falam, o marketing multilíbrio vai durar para 50 anos. Negativo. Ele lá em 1970, ele estudou em Harvard e ele queria, um dos primeiros propósitos dele era criar uma empresa que se perpetuasse. Entendeu? Eu não tenho certeza, mas ele se mira muito em Harvard, porque tem 300 anos. Entendeu? Olha como é o negócio. As empresas no Brasil duram 20 anos, quando dura muito, 30 anos, 40 anos. Você constrói um negócio para a sua vida. Você não constrói um negócio para o mundo. Quando a gente cria um filho, a gente cria um filho para o mundo, não para nós. Certo? Então, a empresa é a mesma coisa. Precisamos achar formas de perpetuar aquilo que nós construímos. Senão, nós não deixamos um negado. Nós precisamos ter a nossa foto na parede da companhia depois de 200 anos daquela cara. Esse cara aqui, começou esse negócio com essa pessoa, com esse aqui, com esse aqui. Esse outro aqui era um cara da base e virou dinheiro para toda a companhia. Por quê? Meritocracia. Falava difícil. Por isso que realmente é uma palavra muito importante, por ser difícil. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. O nosso foco hoje é colocar o produto para a entrega para o mercado conhecer o nosso negócio. Mas a gente não tem só esse foco. A gente tem o foco de uma equipe de pessoas, desenvolvedoras, criando o site da gente. Nós temos uma equipe de desenvolvedores criando um sistema de multimídio nosso, da nossa companhia, porque o maior risco do nosso negócio é entregar o meu banco de dados na mão de uma empresa terceira. Então, eu creio que mais de 90 dias, 90 dias, eu acho que é muito, é uma data muito arrojada. Eu acredito que até o final do ano nós já estamos na plataforma própria da Libet, plataforma desenvolvida pelos nossos desenvolvedores, dos nossos funcionários, que aí fica sendo a plataforma nossa. O nosso programa também, o nosso app, já está sendo desenhado para começar a ser construído também. O nosso app, que é o programa de 90 dias para emagrecimento. E nós estamos em várias vertentes do nosso negócio, trabalhando, muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Nós temos a plataforma Libet de pagamento, que é a Libet Pay. Nós temos as máquinas de pagamento. Tudo isso precisa de ser feito ajuste no contrato social, precisa de ter registros em outros órgãos fiscalizadores. É muito complicado, é muita coisa na nossa cabeça. Aí tem o problema da tampa, que a gente vai resolver o problema da tampa também. Nós vamos já, eu vou ter uma reunião essa semana agora com uma fábrica que é para produzir para a gente o nosso molde para fazer as tampas aqui. é muita coisa, muita coisinha, muito entrave burocrático que faz com que a gente, por exemplo, hoje a Marcela está empenhada só em ver rótulo com a fábrica. E aí eu estou em outros assuntos, o Léo tem outros assuntos. Então, por exemplo, temos que finalizar o jornal hoje ainda, quando acabar essa reunião, vamos revisar o jornal para mandar lá para o Paulo de Tarso, para ele mandar para a edição para poder também sair no mês que vem. Hoje é dia 24, ok? Vamos fazer outras perguntas. Já sabe quais os benefícios para os sócios fundadores? Os sócios fundadores vão ter vários benefícios. Vários, vários. O primeiro é que eles são sócios fundadores, beleza? Eles vão ficar na história da Libet. A Libet vai ser uma empresa que vai se perpetuar no mercado. A gente não trabalha para 50 anos, para 100 anos. Nós trabalhamos para se perpetuar. e isso a gente não consegue sozinho. Não consegue sozinho. Eu só consigo isso com você. Você que é sócio fundador, você vai ter grandes oportunidades, você vai ter respeito, você vai ser um cara que realmente vai ser valorizado, você vai ser uma pessoa que realmente vai ser tratada de forma diferente e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A sua vida mental, a sua vida espiritual, a sua vida comercial, ela tem que mudar. Nós precisamos unir forças. Eu preciso muito aprender com vocês e eu quero muito poder passar meus conhecimentos para cada um de vocês e com isso a gente ser um pouco maior. Eu sozinho, a Marcela está aqui do meu lado, eu não sou uma pessoa 100% se eu não tivesse aqui a Marcela do meu lado. Então, nós precisamos de pessoas, nós precisamos realmente de ideias, nós precisamos de pessoas que tenham boa fé, boa índole e queiram realmente trabalhar e fazer a diferença nas suas vidas. Vocês, nós, nós, Livet, estamos entregando a vocês uma grande oportunidade de mudança, não é de vida de 90 dias e ficar milionário, não, é mudança de paradigma mesmo, é aprender as coisas boas, aprender o que realmente você precisa para ser feliz, isso é muito importante para vocês. O dinheiro é consequência da vida, vocês precisam entender isso, o dinheiro não é o mais importante de tudo, o dinheiro é consequência e o dinheiro ele só vem quanto menos você busca ele, entendeu? Busque menos o dinheiro, busque mais a satisfação, busque mais a sua autoestima, busque mais compreender o próximo, busque mais ajudar as pessoas a ganhar dinheiro e o dinheiro com certeza vai vir à sua vida, entendeu? Então, o mais importante é isso, eu poderia estar aqui falando para todo mundo, olha, vai todo mundo ficar milionário, olha, eu vou dar isso, olha, eu vou dar aquilo, pessoal, vamos ser justos, vamos ser honestos, o que a Livet puder fazer para dar, distribuir mais riqueza, ela vai fazer, podem ter certeza disso, inclusive, eu estou colocando, eu fui questionado, o porquê que a Livet vai pagar em 15 níveis, isso é sustentável e eu respondi a seguinte frase, claro que é sustentável e isso depende muito da capacidade financeira da companhia, em primeiro lugar, e da capacidade de retorno que ela necessita, certo? O que significa isso? Primeiro, se a empresa tem dinheiro ou não tem, e se a empresa quanto ela precisa de retorno imediato para sustentar ela, nós temos que isso aqui tudo pago, entendeu? A gente não precisa do dinheiro externo vir para a gente para poder pagar o aluguel, para poder pagar a internet, para poder pagar água, luz, nada disso, nós já temos uma estrutura paga, então, a nossa necessidade de ter uma rentabilidade inicial, ela não é grande, a gente precisa ter rentabilidade para custear os nossos negócios, certo? mas nós não precisamos da Liberty para fazer as nossas empresas serem tocadas, entendeu? É claro que nós temos um propósito e o nosso propósito é muito maior do que o propósito de várias outras empresas que nós estamos acostumados a ver. O nosso propósito é em dois anos ter um milhão de pessoas cadastradas. E aí, pessoal, o nosso propósito é ter várias outras ferramentas, várias outras possibilidades oferecer a esse número gigantesco de pessoas. Agora, alguém aqui tem dúvida que nós, oferecendo um produto de altíssima qualidade, oferecemos uma adesão muito baixa, uma ativação mensal baixa, uma verdade da nossa intenção, dando oportunidade a pessoas, vocês têm dúvida que nossa companhia em dois anos não vai ter um milhão de pessoas? Eu não tenho dúvidas. e quando eu tenho um milhão de colaboradores trabalhando do meu lado, eu posso ganhar dinheiro e oferecer riqueza para todas essas pessoas de várias formas, porque nós não somos empresários de multinível, nós somos empresários também de multinível, nós somos empresários que queremos levar para o mercado algo novo, algo transformador, isso a gente só consegue com companhia, porte, e tendo várias pessoas englobando todo esse conjunto, isso é um conjunto de ações, certo? E vou falar a vocês, vocês, mais uma vez, vocês são as pessoas mais importantes nesse projeto, sem vocês não existiria empresa, ok? Vamos responder mais perguntas aqui. Então, o vídeo, mas o vídeo não é para dar de saúde a alguém, mas sim para poder ser um instrumento para cada assunto. Vamos lá, olha só, às vezes as pessoas não entendem o que eu falo, cada líder, cada pessoa pode fazer o seu vídeo e devem fazer o seu vídeo, só que a gente precisa fazer um vídeo institucional muito bacana, a Livet não veio para chegar, eu fazer um vídeo amador, distribuir para todo mundo, e aí as pessoas começaram, pô, mas essa aqui que é a Livet, é inovadora, pô, tem um setor de marketing lá e manda para fora um vídeo desse? A gente não quer isso, nós precisamos ter o produto na mão para fazer vídeos bacanas, vídeos realmente profissionais, vídeos que vão impactar pessoas e que não vão deixar dúvidas, nós não podemos errar, nós não podemos deixar dúvidas com ninguém, entendeu? Então, por isso que a gente não fez um vídeo ainda institucional, e não vamos fazer, só vamos fazer depois do produto pronto, nas nossas mãos, e aí nós vamos contar uma verdadeira história sobre o nosso negócio, sobre nossas vidas, sobre o produto, no que ele vai fazer, qual é a capacidade dele de ajudar pessoas a mudarem a sua vida, a sua saúde. Então, podem ter certeza que nós estamos preparando a estratégia certa para que todos vocês tenham sucesso. E se alguém quiser ir à fábrica para fazer um vídeo, a gente não pode ficar adentrando na área de fabricação. Mas nós podemos sim, um momentinho rápido, chegar lá e fazer um vídeozinho para promover a nossa companhia, promover cada um de vocês, isso é extremamente importante, e eu incentivo que façam isso. Eu não estou falando para ninguém que só eu vou fazer vídeo, não, eu nem gosto de fazer vídeo, eu até estou relutando que eu quero fazer um negócio bem profissional. Agora, eu acho que vocês podem fazer esse vídeo. eu quando era líder de rede, eu não esperava ninguém, eu fazia o meu vídeo e acabou, entendeu? E vocês sabem disso, quem trabalhou comigo em outras companhias, eu fazia o meu vídeo e acabou, porque eu, Marcelo, fazendo um vídeo da companhia X, é uma coisa, eu como líder. Agora, a companhia fazer um vídeo com o diretor, presidente da companhia, de forma amadora, demonstra de que forma que a companhia está chegando no mercado, então a gente não pode errar. Nós somos uma empresa de profissionais, então por isso a gente não vai fazer coisas de amador. Pessoas na mesma casa poderão comprar juntos para aproveitar o mesmo teste? Sim, claro, sem problema. Vocês podem, isso chama-se logística comunicação, você vai fazer a compra, o sistema não vai entender que vocês estão no mesmo lugar e tal, você tem que fazer o seguinte, vocês compram juntos e mandam logo para a gente aqui um WhatsApp falando Marcelo, eu comprei aqui um produto acessado e eu queria que mandasse para o mesmo endereço, todo mundo junto para pagar menos frete, beleza? Show de bola, sem problema nenhum, mas faz a comunicação antes. Isso vai ser completamente desnecessário daqui a pouco, porque vai ter 35 CDs, 3.500 pontos de apoio, o negócio vai ser muito rápido, muito ágil, muito eficiente, vai fazer com todos vocês aí, o negócio vai explodir rápido, entendeu? Porque nós teremos uma logística eficiente, rápida e muito dinâmica, tá? Com os peais. Como a gente consegue chegar no topo? Eu só consigo chegar no topo abraçando pessoas, carregando comigo pessoas, eu não consigo chegar no topo sozinho, ninguém consegue chegar no topo sozinho. quando você vai, eu não vou de jeito algum, não quero e tal, mas quando você vai escalar lá o Everest, vocês já viram o quanto de pessoas vão pra um cara escalar o Everest? É muita gente, tem que dar suporte disso, suporte daquilo, aí você vê o cara lá escalando sozinho, mas lá em cima tem gente esperando ele, lá embaixo tem gente esperando ele, e sem ninguém ver, tem gente estupindo atrás dele, entendeu? Porque ele não consegue fazer nada sozinho, as pessoas precisam de apoio, de estrutura, de base, senão você não consegue nada, você só consegue chegar ao topo levando pessoas com você, ninguém consegue fazer nada sozinho, ok? Podemos lidar no mercado livre pelo LX? Olha, isso é um problema muito sério, vender pelo mercado livre a LX, a empresa no código de ética está saindo aí, está saindo três quinhentas semana, provavelmente já tem alguma coisa pronta, está sendo revisada, o distribuidor que vender seus produtos no mercado livre, abaixo do preço, ok? Abaixo do preço sugerido de venda, que é 49,80, vai ser punido, nós vamos atrás desse cara e ele vai ter o cadastro disponível, ok? Então, por favor, vamos ter ética, nós estamos falando aqui em ética, tem pessoas que compram produtos abertos, na conta dos outros, para gerar ponto para ele, para ele bater uma graduação, e aí depois pega o produto, vende o produto mais barato do que ele comprou, entendeu? Só para desovar, não façam isso, isso aí é antiproducente, isso aí é coisa que você não pode sustentar, não é duplicável, vamos ter ética em fazer as coisas acontecerem, você tem que criar líderes, e ajudar, ensinar esses líderes a criarem outros líderes, e aí, sucessivamente, as coisas vão acontecer para a sua organização, é dessa forma que a gente consegue chegar no topo, não é de usando atalhos, mas em dois anos, vocês vão entender o que nós estamos fazendo hoje, em dois anos, eu tenho certeza que vai ter pessoas do nosso lado que falam assim, Marcelo, você criou a maior estratégia vista nos últimos tempos de marketing multinível, é o que nós estamos criando, a maior estratégia de marketing multinível vista nos últimos 50 anos, uma estratégia séria, uma estratégia completamente alicerçada, e que vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, ninguém vai mudar a vida aqui em 90 dias para ganhar 300 mil não, pelo amor de Deus, as pessoas vão mudar a vida assim, gradativamente, mas não é a sua vida financeira, é a vida espiritual, mental, entendeu? E de ter visão do mundo diferente do que nós temos hoje. Não são só vocês, eu também tenho erros a ser corrigido, e estou agora, quem me conhece, sabe que eu estou hoje, aqui nesse momento, corrigindo muitos erros que eu já tive no passado. Eu também falava que você vai ficar milionário em três meses, em um ano, quer dizer, a gente escutava, duplicava, escutava, duplicava, só que a gente tem 50 anos, 51 anos eu fiz agora, então a gente tem que cair na realidade, duplicar coisa séria, para as pessoas entrarem no projeto, ficarem no projeto, e criarem história dentro desse negócio, que vocês vão ver o que vai acontecer em dois anos nessa companhia e na vida de cada um de vocês. Beleza? Vamos falar agora dos produtos novos? Faltam cinco minutos para falar sobre produtos novos. Caramba, enrolei muito aqui, hein? Vamos lá? Na quinta-feira, não, na terça-feira passada, na quarta-feira passada, que eu vim de, eu vim lá de Campos, eu não consegui fazer a apresentação, nós estivemos lá com o nosso, com o nosso farmacêutico e ficamos muito felizes, felizes, eu e o, e o Leonardo e o Marcelo Vigna estavam para a gente. Bom, duas, tem muitas novidades, mas as duas principais novidades e a gente precisa ter foco, nós temos lá 15 produtos para serem desenvolvidos, mas nós escolhemos dois produtos que são, na nossa, na nossa visão, os principais produtos para a gente conseguir um grande desempenho no mês de julho e agosto, que é o quê? As pessoas estavam precisando, necessitando e pedindo muito um, uma, um alcalinizador de água, um produto que transformasse o pH da água de 6,5,7 para 9,5,10. Então, esse era o grande desafio da gente. E os alcalinizadores de água que existem no mercado são muito caros, né? Então, nós estamos tentando viabilizar 99% do estudo que está concluído, falta 1%zinho para a gente ter o nosso alcalinizador de água na versão H2NV, vai ser o H2NV e Alk, ok? O que que esse produto vai ser? Ele vai ter um sabor, vários sabores, e ele, você vai pegar água, né? E vai dar um jato de 2ml do sabor que você quiser e essa água vai se transformar de 6,7 para 9, 9,5, entendeu? Então, vai elevar o pH da água tornando essa água alcalina e melhor de tudo, carregar o bolso como propósito do H2NV é portátil. Isso vai fazer com que os nossos negócios aumentem de forma assustadora porque as pessoas hoje, você pode pegar o doutor Lair Ribeiro falando sobre água alcalina e vocês vão ver qual é a diferença. Eu vim conversando com a minha irmã, ela tem um equipamento aqui de alcalinizar, ela falou assim, Marcelo, é só uma, é um jato, uma fumaça alcalina, ele pega a água alcalina e dá uma fumaça. Aí você dá uma fumaça em qualquer ferida, no rosto e tal, e aí o rosto começa a ficar liso, a unha começa a crescer, então ela tem ferida, a ferida da unha e tal, então o negócio de alcalinizar é muito forte, é muito fantástico e traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então nós vamos ter esse produto, 99% já está garantido, está só a venda agora analisando a legislação da Anvisa para a gente poder fazer o uso desse produto, registrar o produto e não ter problema nenhum. Beleza? Então essa é uma grande novidade da nossa empresa que nós vamos lançar aí talvez já em julho, julho, mês que vem, talvez a gente já tenha alguma coisa sobre esse produto. E a outra grande novidade, a outra grande novidade que eu cheguei a falar que nós não íamos conseguir, mas esse rapaz, esse nosso farmacêutico, ele bolou em 15 dias uma forma muito eficiente de colocar o colágeno dentro da possibilidade do H2V ser um líquido altamente concentrado que você 2 ml na água e aí você vai ter o seu colágeno pronto. Na realidade, não é bem isso, porque o colágeno ele é uma proteína e a proteína em contato com a água ela dá problema demais, estraga, dá fungos e dá muito problema. Então não consegue estabilizar o colágeno que é a proteína junto com uma água em concentrado líquido para você utilizar. Bom, e ficamos muito tristes com isso, eu cheguei a dar essa notícia na semana passada falando que não ia conseguir, o nosso colágeno ia ser em pó, né, mas o nosso o nosso farmacêutico fez um estudo e chegou à seguinte conclusão. Não, eu vou falar para vocês aqui, vou dar uma explicação muito superficial, eu não tenho capacidade técnica para falar sobre isso, eu sou ignorante nessa área, mas eu vou falar o que ele me falou e isso está aí 90% já em fase de teste adiantado para que vire realidade o nosso negócio. E aí vocês vão ver o que vai ser de venda desse produto que é um produtor de colágeno, não é um colágeno, é um produtor de colágeno. Como funciona? Mais uma vez, eu não tenho capacidade técnica para isso, eu sou ignorante dessa área, mas eu vou dar o princípio do negócio para vocês começarem a entender e até pesquisarem na internet sobre esse assunto. Vamos lá. O que é o colágeno? O colágeno é uma proteína extraída do couro do boi e da vaca ou de outros animais. Beleza? Mas 90%, 99% é extraído do couro do boi e da vaca. O colágeno é transformado em um colágeno em pó. Esse colágeno é quebrado e é transformado em pó. E esse pó nada mais é do que uma proteína. E quando você ingere a proteína através do pó, o organismo não absorve essa proteína. Essa proteína precisa ser quebrada, ela é quebrada e transformada em aminoácidos. Ok? E aí, depois de transformada em aminoácidos, esses aminoácidos são absorvidos pelo corpo e transformada em proteína, que é o colágeno. Entendeu? Ou seja, nós tomamos o colágeno em pó, o pó bate na água, aí toma o colágeno. O corpo recebe o colágeno em pó, que já está no líquido, beleza? Mas o corpo não consegue absorver o colágeno, a proteína. O que acontece? Essa proteína, o colágeno, precisa ser quebrada em aminoácidos. E aí, os aminoácidos é transformado em aminoácidos e o aminoácido, o corpo humano absorve o aminoácido que vai transformar em proteína e colágeno. Entenderam? O princípio? Esse é o princípio do mecanismo quando você toma o colágeno em pó. Você bate na água, bebe ele e aí o colágeno em pó não é absorvido pelo organismo. Precisa ser quebrado, transformado em aminoácido, aí depois o organismo absorve o aminoácido que se transforma em colágeno e proteína. Beleza? Vocês entenderam o que é isso? Por exemplo, o triptofano é um aminoácido. Então, o que o nosso farmacêutico está fazendo? Uma forma de um produto líquido transformar, você beber o produto e aí ele vai transformar em colágeno. Entendeu? Não posso explicar mais porque senão pode cair na boca dos concorrentes e a gente perder o produto para outra gigante que já está muito mais avançada que a gente. Então, só para deixar bem claro para vocês, nós estamos trazendo produtos inovadores, nós temos uma pessoa que vai dar palestra para vocês sobre todos os produtos, sobre esses princípios. E aí, eu questionei ele, mas, Laureci é o nome dele, Laureci, você vai estar na frente de mil pessoas, de 500 pessoas, de 100 pessoas e as pessoas vão estar te contestando sobre todo esse seu princípio sobre essa sua forma de tratar os produtos novos e inovadores. Então, você vai se bombardear de tudo que é lado, o concorrente vai bombardear a gente de tudo que é lado, o concorrente vai falar assim, isso é impossível, estou mentindo para você, de que forma que você vai atestar a eficiência e que isso que você está criando realmente vai ser eficiente para o corpo humano. Ele falou, Marcelo, eu tenho embasamento técnico, eu sou formado, eu tenho doutorado, eu vou falar de igual para igual com qualquer um, pode ter certeza disso. Tranquilo, deixa tranquilo comigo e eu vou me expor, eu vou fazer reuniões, eu vou fazer vídeos explicando cada princípio de cada produto nosso, dando aula, treinamento e falar em público para quem quiser me contestar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, pense numa coisa, pense em você ter um Lair Ribeiro falando com propriedade, falando com autoridade de cada produto novo que ele está trazendo para o mercado de bem-estar e saúde. Isso vai ser fantástico, quem vai trazer isso para o mercado somos nós, vocês vão entregar isso ao mercado. A Libit, a nossa companhia, onde cada um de vocês aqui são fundadores dela e vão ter respeito, vão ser respeitados e vão ser com certeza muito bem remunerados por isso, entendeu? Pode ter certeza disso. Então, esses dois produtos são muito importantes para o nosso negócio e eles vão revolucionar de vez esse mercado de produtos altamente concentrados e diluídos em água. Ok? Bom, pessoal, alguma pergunta a mais? Vamos começar aí mostrar o plano. Bom, Show, pessoal. Então, vamos começar? Livit. Todos já sabem aí o que significa a palavra Livit, né? Livit significa vida em norueguês. Muito bacana. Mudando vidas. Por que mudando vidas? Mudando vidas, as pessoas vêm logo na mente delas, poxa, vou mudar minha vida, vou ficar rico, milionário, em três meses, eu vou ficar isso, vou mudar de vida. nada disso, pessoal. Vamos mudar nossas vidas realmente, mudança de paradigma total. Vamos trabalhar juntos para construirmos o nosso caminho, uma nova jornada de mudança realmente que seja benéfica às nossas almas, ao nosso corpo, à nossa mente e, com certeza, por consequência, a nossa ascensão financeira, chegarmos ao topo, chegarmos aí ao sucesso. Estamos vivendo em tempos desafiadores. Pessoal, eu, com 51 anos, nunca vi tempos tão desafiadores igual o que nós estamos passando hoje. Isso é uma frase aí de todas as apresentações que a gente vê há mais de 30 anos e sempre teve esse slide. Estamos vivendo tempos desafiadores. Sempre aconteceu isso, mas hoje, hoje, nós, nesse momento, estamos passando realmente pelo momento muito sombrio da economia brasileira, não só da economia brasileira, da economia mundial e o momento político, econômico, é muito complexo no Brasil. Nós estamos aí à beira, realmente, um caos social. Mas, graças a Deus, as coisas estão começando a mudar e nós, nós, cada um de nós, temos a missão e a obrigação de fazer com que isso aconteça. de que forma? Levando oportunidade para as pessoas. Levando oportunidade para as pessoas. As relações de trabalho mudaram, não existe mais o emprego seguro, a aposentadoria não garante ninguém. Pessoal, a aposentadoria, a nossa previdência está falida. Se a gente não conseguir ajudar a que essa previdência social atual seja reformulada, nós estamos levando o nosso país para o buraco. Nós não vamos conseguir que nossos netos se aposentem, nossos filhos. Isso dirá muito a gente até a aposentadoria. Então, nós precisamos mudar. A vida é um desafio. O governo está passando por um momento drástico. Essa reforma da previdência vem desde 2000. Desde 2000, não é agora. O governo atual está se falando em reforma da previdência. só que os governantes empurraram com a barriga e deu no que deu. Hoje nós precisamos fazer uma reforma muito mais drástica e urgente. Beleza? Então, todos precisam de um plano B e cada um de nós, cada um de vocês que estão aí do outro lado me assistindo, tem a oportunidade, a obrigação e o dever de fazer a sua parte e fazer com que outras pessoas enxerguem da mesma forma. Vamos juntos mudar a nossa vida. Vamos juntos criar um novo momento. Vamos juntos criar uma nova oportunidade de trilhar por caminhos do sucesso. Juntos. Onde você investe seu tempo? Gente, tempo é vida. Hoje aqui nós temos 40, 50 pessoas nessa sala falando sobre negócio. Quantas pessoas estão cadastradas no nosso negócio? Hoje nós temos 40, 50 pessoas aqui. Nós estamos perdendo tempo? Tem um maluco aqui do outro lado falando para vocês besteira? Tem um maluco aqui ensinando vocês a ganhar dinheiro fácil? Não, pessoal. O tempo de vocês é vida e eu sou muito grato por cada vida que está do outro lado me assistindo. Eu estou muito feliz e tenho a obrigação de conduzir cada um de vocês para uma vida maior, melhor, uma vida de abundância, uma vida de tranquilidade, de felicidade, com saúde, com saúde mental, sobretudo. e para isso a gente precisa mudar o nosso paradigma. O desemprego no nosso país passa de 14 milhões. Nós estamos vivendo um momento sombrio na economia. Abrir um negócio hoje é altíssimo risco de falência. Funcionários, riscos, despesas, imposto. Olha, a companhia, a Liberty, não só a Liberty, as grandes companhias, por exemplo, de multinível, os dois maiores sócios dela é a rede, os dois maiores sócios, a rede e o governo, impostos. Os impostos são maiores do que a gente paga de comissionamento e bonificação para a rede. É coisa muito ruim e isso, o governo precisa fazer uma reforma tributária o mais rápido possível. eu estou falando muito de governo aqui, pessoal, que o governo somos cada um de nós. Nós temos obrigações, nós temos deveres e nós temos direitos. As pessoas só querem ter direitos, obrigações e deveres, espécie negativo. Nós somos o principal eixo do nosso país. Então, nós precisamos sim ter responsabilidade social com tudo isso. E para isso, pessoal, a venda direta é a melhor saída para todo tipo de crise. porque você vende de porta a porta, você vende para os seus amigos, você vende para os seus familiares, você troca ideias, você compra e vende. Isso é coisa muito interessante. Então, existe crise em todo o mundo, em todos os negócios, como também diminui a venda direta, mas a venda direta nunca ela é cessada, ela é prejudicada a 100%. Sempre você consegue vender alguma coisa. E o multinível lidera o crescimento no Brasil. Pessoal, nós temos o dever mais uma vez a obrigação de mostrar para pessoas que o multinível é um trabalho sério, como qualquer outro, onde te dá a oportunidade de você ser sócio da companhia, de você ser remunerado pelo seu trabalho. Quanto mais você trabalha, mais você é remunerado. E só assim você consegue crescer, só assim você consegue ter uma grande organização e mudar realmente a sua vida. pessoal, meritocracia, ou palavra, meritocracia, isso é o multinível. Você traz pessoas para o negócio, cria uma grande organização, treina essas pessoas, não adianta trazer pessoas e largar, você precisa trazer pessoas, treinar essas pessoas, multiplicar a sua liderança e aí você vai ajudar pessoas a mudarem de vida e com certeza a sua vida também muda com isso. O que você está buscando hoje, gente? Sempre, desde que nós nascemos, a gente busca a mesma coisa, evolução, liberdade, segurança e tudo isso com muito mais saúde. E é o que a Livet te oferece, saúde. Ela te oferece um plano de modificação seguro, ela te oferece a possibilidade de você ter liberdade, mas não adianta tudo isso te oferecer se você não faz por onde? Se você não tem resiliência, se você não é uma pessoa regrada, se você não é uma pessoa que realmente quer fazer a diferença da sua vida, a Livet te dá a ferramenta, você é a pessoa que vai mudar a sua vida, ninguém pode fazer isso por você. Imagine agora quantas pessoas você conhece que gostariam de cuidar da saúde, consumindo excelentes produtos e ainda ganhar dinheiro com isso, bebendo água, pessoal. Imagina o que nós estamos trazendo para você, é uma grande oportunidade de negócio, é uma grande oportunidade de você trilhar novos caminhos, é uma grande oportunidade de você mudar a sua vida, mudança de paradigma, isso é um dever de cada um de nós, para você alcançar o sucesso, para você alcançar o topo, você tem que pagar o preço, não adianta. Se você acha que isso aqui é um atalho para você ficar rico, saia da sala, vá embora, que não tem nada a ver com isso aqui. Olha o nosso negócio, o nosso negócio é simplesmente a base da vida, o que é a base da vida? É a água, nós estamos falando sempre aqui em água, aumentar a alcalindade da água, e aumentando a alcalindade da água, você mata um monte de doenças do seu corpo, você consegue prevenir câncer, você consegue acabar com câncer, isso é muito forte, pessoal. 75% do coração é água, 85% do cérebro é água, 86% do fígado, 90% do giz, 79% do intestino, 80% dos pulmões são água, e nós estamos trabalhando em cima desse negócio chamado água. Água é o nosso negócio e isso vai fazer toda a diferença da sua vida. E esse é o nosso produto, pessoal, o H2Livre. Imagina você vender o produtor de colágeno nessa função, nesse tipo de produto de portátil, de levar no bolso, você não tem que ficar pegando pó, levando pó e fazendo shake no meio da rua, nada disso, pegou uma água mineral com gás, sem gás, espirrou o produto de 2ml, você já fez o teu produto, você vai beber mais água durante o dia, água de qualidade, uma água que vai te fazer bem, zero açúcar, zero calorias, zero glúten, zero lactose, zero carbo, imagina o que é isso, pessoal? Imagina quantas pessoas nós vamos poder cadastrar nesse negócio com uma adesão baixa de R$149, com uma ativação mensal justa de R$49,80. Pessoal, isso é realmente muito forte, isso vai fazer com que as pessoas estejam do seu lado usem o produto, tenham curiosidade quando você usar do lado delas, o que é isso? Para que serve isso? Isso é um refresco? Não, isso aqui é um produto de altíssima qualidade que saboriza a minha água que saboriza a minha água, me dando saúde, me dando energia, me dando capacidade de pensar, de reagir, me dando vitamina C, me dando proteínas. Pessoal, é inimaginável o que nós vamos fazer com esse negócio, ok? Esse produto é realmente fantástico. Chegou um estimulador para consumo de água, H2NV, saboroso e natural, ideal para substituir o refrigerante. Pessoal, não tem gente que substitui o refrigerante por água? Ah, durante a semana você vai beber água, não vai beber refrigerante, está comigo, beba refrigerante. Você vai poder substituir o refrigerante pelo H2NV, bebendo água. Mais de 50% das pessoas não bebem água, pessoas morrem de doença dos rins, do fígado e de vários... problema cardíaco por conta de não beber água. Água é vida e esse é o nosso negócio. Água. Fizemos uma parceria com a Suplex, uma grande indústria de São Paulo que está preparada para fazer os nossos produtos, desenvolver os nossos produtos novos, ajudar a Alivit a crescer. É uma parceria de sucesso com uma capacidade de indústria gigante, são 20 mil metros quadrados de indústria para criar os nossos produtos, para fabricar os nossos produtos com altíssima qualidade. A Alivit aqui no Rio de Janeiro está sendo guiada em São Cristóvão, na Rua Bela, 345, 349, com 1.800 metros quadrados. Nós fazemos questão de todos vocês virem aqui visitar a nossa companhia e vocês vão ter real certeza de que nós estamos no caminho certo, vocês estão bem conduzidos, vocês estão bem tratados de uma parceria séria que vocês vão ser respeitados sempre pela verdade, pela transparência, por ética, por moral. Esse é o nosso princípio. Ok? O que o nosso negócio pode fazer por você? Alavancar sua renda, ajudar seus amigos, realizar seus sonhos? Agora vamos falar sobre dinheiro, né? Ainda não. O potencial do mercado versus o Brasil. Cosméticos, alimentos e bebidas. cosméticos, 12,9 bilhões de dólares foi vendido de cosméticos no ano passado. 26,8 bilhões de bebidas e alimentos. Nós estamos nesse patamar aqui, bebidas e alimentos, 26,8 bilhões. Ah, mas a gente vai ignorar o setor de cosméticos? Claro que não. É claro que não. Estamos aí estudando uma linha de perfumaria, cosméticos e maquiagem para o nosso negócio. Mas precisa ser diferente, precisa ser top, precisa ser revolucionário como todo o nosso negócio é. Ok? O sexto maior mercado de vendas diretas do mundo, o maior consumidor de cosméticos do mundo, 2,3 bilhões de crescimento anual no segmento beleza, saúde, fitness, 8% do PIB da indústria, 45,2 bilhões na venda direta. Isso não é um mercado extraordinário, esse é o nosso mercado e tudo isso relacionado à água. Houve o conceito de multinível, distribuições de produtos, um novo sistema de consumo inteligente, distribuição de produtos e remuneração. Pessoal, isso aqui, essa tela aqui, ela é uma tela muito importante do nosso negócio. Por quê? As pessoas falam em consumo inteligente, mas como é que você faz um consumo inteligente? gastando 300 reais por mês. Como você faz um consumo inteligente? Gastando 200, 400, 500 reais por mês. Como você faz um consumo inteligente? Usando produtos que você não usa no dia a dia. Olha o diferencial da nossa companhia. Nós, realmente, somos uma empresa de consumo inteligente? Sim! Para você aderir ao nosso negócio, são seis produtos e você compra a preço de distribuidor. Não somos uma companhia que vende produtos a preço final, no início, para ganhar dinheiro. somos justos. Justos porque nós precisamos honrar as pessoas que entram no nosso negócio, que entram para ser nossos sócios, que fazem investimento no nosso negócio, que são donas de cada um, cada um de vocês passa a ser donos do seu próprio negócio juntamente com a sociedade da Ligit. a distribuição de produtos, pessoal. Vamos ter 3.500 pontos de apoio para vocês pegarem os seus produtos e isso vai fazer com que o nosso negócio seja alavancado de forma brutal. Todo mundo vai ter produto na mão a hora que quiser em qualquer lugar do Brasil. Isso é extremamente fantástico. Produto na mão faz com que o nosso negócio realmente deslante de forma extraordinária. E a remuneração? Não temos nenhuma outra companhia que paga um Unilevel de ativação mensal em 15 níveis. Não temos nenhuma outra companhia que paga o bônus de adesão em 15 níveis. Somos revolucionários na remuneração também. Por que isso, pessoal? Porque cada companhia tem uma necessidade financeira. Cada companhia precisa de bancar seus custos de forma momentânea e nós não temos isso. Nós entramos no mercado com uma sede própria, com uma sede sem custo, com uma sede que já é bancada por outros negócios do nosso grupo. Então, isso faz com que nós tenhamos a oportunidade de distribuir maior riqueza com vocês. Temos a oportunidade de distribuir remuneração justa e que faça com que cada um de vocês sejam valorizados, reconhecidos e bem remunerados e vão ficar igualzinhas essas pessoas que tomam essa foto aí. Todo mundo rindo à toa. O objetivo da nossa companhia é criar ferramentas que gerem recurso, possibilitando a todos associados, através do Livret Clube, aprender e ensinar o maior número de pessoas esse veículo de transformação de vida física, financeira, espiritual, familiar e social. você está preparado para mudar a sua vida da sua família e dos seus amigos? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá ver agora as formas de remuneração. Como funciona? Faça seu cadastro, fácil e descomplicado, o cadastro é gratuito, faça sua adesão adquirindo seus produtos, consuma nossos produtos ganhando saúde e qualidade de vida, divulgue seu negócio, ganhe muito dinheiro, divulgue o seu link para seus amigos, internautas e crie uma grande organização. Pessoal, aqui falta um tópico e é o mais importante deles. Use o seu produto na frente dos seus amigos e aí eles vão ter curiosidades e desejos de saber que produto é esse, o que ele faz e quais são os benefícios que ele pode trazer para a vida dele, para a saúde dele. E melhor ainda, você vai vender o produto para eles, vai cadastrar essas pessoas muito facilmente e fazer com que elas também mudem suas vidas. Esse produto vai ser vendido somente com a utilização de vocês na frente de seus amigos. Façam isso e vocês vão ver o que ele vai trazer de benefício para a sua organização, de que forma que ele vai alavancar o seu negócio. Nove formas de ganho. Um, indicação, ativação mensal, vendas diretas, participação dos lucros, graduação, liderança, viagens, plano de carreira e sorteio mensal. adesão, 149,40, você leva os seis produtos, está comprando os seis produtos, vai gerar 50 pontos para a sua rede Unilevel, vai ganhar os seus compras virtual, suporte integral e material digital de divulgação. O bônus de indicação, você ganha do primeiro ao quinto nível, 100% da pontuação gerada, você ganha 100% da pontuação gerada da sua ativação, no bônus de indicação, até o 15º nível. Teve um amigo nosso aí da rede que fez uma projeção e falou para mim que fossem dormir dois dias. A projeção é muito forte. Primeira empresa que paga bônus de indicação em 15 níveis. Ok? Ativação mensal. Ativação mensal muito baixa, propósito da companhia, cadastrar muitas pessoas, ter muitas pessoas ativas do nosso negócio, em dois anos ter um milhão de pessoas e aí você vai ver, vocês vão ver o que vai acontecer no nosso negócio. Em dois anos vai ter muita mudança, muita novidade, muita coisa acontecendo, mas em dois anos, quando a gente chegar ao marco de dois anos com um milhão de cadastrados, vocês vão ver em que patamar vocês e a livre que vão chegar. Ok? Ativação de R$ 49,80, dois produtos, 16 pontos. Muito baixa, realmente, consumo. Se você comprar dois produtos, por exemplo, comprar uma vitamina C e o triptofano, a vitamina C você vai tomar na hora do almoço, certo? Para substituir o refrigerante e o triptofano à noite você tem uma ótima noite de sono. Ah, Marcelo, eu quero comprar também o energético. Aí você compra três produtos, dois vai para o bônus de ativação 16 pontos para o bônus de ativação e oito pontos que vão sobrar já vai lá para o livre de clube que você vai ver daqui a pouquinho. Bônus de ativação, receba mais, mais, mais de 100% da pontuação da sua rede Unilevel até o 15º nível. qual empresa paga mais de 100% ou paga 100% da pontuação do seu Unilevel até o 15º nível com uma ativação dessa muito baixa, com produtos de altíssima qualidade, com produtos acessíveis, produto com preço justo que vai realmente fazer uma grande mudança na sua vida física, mental e profissional. Só a Lívid tem isso. Precisamos aproveitar muito isso, pessoal. Venda direta, certo? Você vai ganhar mais de 100% comprando nossos produtos a R$24,90 e vendendo a R$48,00 e R$49,80. Pessoal aí falou do MercadoLibre, Lívid, OLX. Pessoal, temos o nosso código de ética que está quase pronto e quem for pego vendendo no OLX e no MercadoLibre ou qualquer plataforma aí de Marketplace a preço menor do que o preço sugerido de venda vai ser punido e vai ter o seu cadastro cortado da companhia. Vamos ser éticos, vamos vender o nosso produto que é muito valioso para a gente ao preço justo e as pessoas que quiserem comprar comprem, ok? Você é bom vendedor? Eu tenho uma simulação aqui, você vendendo dois produtos por dia você vai ganhar R$1.494,00 quatro produtos R$2.998,00 R$9.888 e assim por diante. Bônus do Livre de Clube com os recursos de ganho no Livre de Clube você constrói uma carreira de sucesso benefícios do Livre de Clube pessoal, isso aqui é bom todo mundo entender isso tem que estar no sangue de vocês benefícios do Clube Livre do Livre de Clube tudo que exceder 16 pontos da ativação mensal a nossa ativação mensal a ponto de produção 16 pontos passou de 16 pontos será lançado no Livre de Clube gerando vários outros bônus o principal deles bônus de participação dos lucros que é uma matriz forçada 3x10 essa matriz é a única da companhia e vai ter derramamento você vai ganhar 40% dos pontos do Livre de Clube pago até 10 níveis na matriz forçada 3x10 vamos ver depois essa matriz bônus de graduação paga até 20% dos pontos do Livre de Clube bônus de liderança paga paga até 9% em 6 níveis bônus de viagens junte seus pontos pessoais em dobro que nunca zera para trocar por viagem pessoal esse bônus aqui ele é muito bacana muito show ou seja os seus pontos pessoais eles vão ser em dobro ok mas a sua rede Unilevel você vai juntar os pontos dessa rede Unilevel sua sem zerar se você tem uma redezinha que começa com 500 pontos passa para mil passa para 2 mil passa para 5 mil e aí você não consegue evoluir não consegue chegar a safira que são 7 mil mas você tem todo mês fazendo 5 mil 5 mil não é justo que vocês trabalhem para a companhia juntando todos esses pontos e todo mês zerem para você viajar nós vamos realizar sonhos de viagem de pessoas que estão multidindo muito tempo e não conseguiram nenhum tipo de viagem nenhum tipo de viagem os seus pontos vão acumular para sempre ou seja uma viagem que nós oferecemos de um final de semana em um resort que são 28 mil pontos se você tem uma rede de 5 mil pontos em 5 meses você já tem essa viagem ah Marcelo eu ganhei lá fiz 28 mil pontos ganhei a viagem do final de semana no resort eu vou zerar meus pontos para ir para o cruzeiro não continua dos 28 mil pontos e quando você atingir 50 mil pontos você vai viajar para o cruzeiro você não precisa bater diamante só juntar os pontos para fazer sua viagem com acompanhante e tudo mais tudo pago pela companhia então esse bônus é um bônus extraordinário e esse bônus ele vem para mudar paradigmas e dar aquilo que realmente a base precisa que é reconhecimento entregar para as pessoas aquilo que elas merecem vocês precisam ser reconhecidos se você juntou lá seu ponto em dobro se você juntou o ponto da sua rede vai chegar lá aos 50 mil pontos a 28 pontos você vai fazer sua viagem tão sonhada e não precisa bater a graduação e essa pontuação não zera você vai juntando pontuação para ir para Cancun para Disney e para Dubai se for o caso Marcelo mas como eu vou fazer 600 mil pontos gente quando eu comecei o nosso negócio eu falei que a nossa empresa é para se perpetuar no mercado então se você ficar na nossa companhia por um ano por cinco anos por dez anos por vinte anos com certeza em vinte anos você vai juntar pontuação suficiente para você fazer todas as viagens da companhia inclusive do bairro imagina que se você passar vinte anos da sua vida fazendo um negócio comum você ainda mais vai ter dinheiro para fazer todas essas viagens aqui você consegue aqui você tem a possibilidade e você tem a real oportunidade de conseguir fazer com que isso aconteça mas para isso tem regras para isso tem regras e a principal regra é que você nunca fique inativo você precisa estar inativo com seus dezesseis pontos se você ficar um mês inativo com seus dezesseis pontos você perde toda a sua pontuação e começa do zero então pessoal a única a única contrapartida que a empresa te pede para você juntar seus pontos é que você esteja ativo com dezesseis pontos e consuma um produto de altíssima qualidade só isso que a empresa pede para você fazer como meta para você poder juntar seus pontos de viagem beleza e também temos um sorteio mensal de dez mil reais pela loteria federal que vão ser sempre divididos em dois sorteios de cinco mil bom essa aqui é a participação dos lucros a matriz três por dez nós temos aqui um exemplo de oitenta pontos as pessoas acharam que essa matriz só seria ativada depois de oitenta pontos não pessoal não isso aqui é um exemplo oitenta pontos é exemplo do nosso negócio ok vamos lá eu falei com vocês sobre dois produtos de dezesseis pontos mas eu quero comprar o vitamina C e o titofano mas eu quero comprar o energético então já vai passar de dezesseis pontos vai para vinte e quatro entendeu desses vinte e quatro oito pontos vão subir para a matriz três por dez e para todos os outros bônus do clube níveis ok e aí você vai pagar em cima desses oito pontos para quem está acima de você e vai receber de quem está abaixo de você também tudo que eles comprarem Marcelo mas eu comprei só oito pontos a mais e estou na matriz três por dez mas as pessoas que estão abaixo de mim compraram vinte pontos trinta pontos oitenta pontos duzentos pontos quinhentos pontos e eu vou receber toda essa grana desse pessoal que comprou mais pontos que eu sim isso é um modo de fazer com que você se anime compre mais produto ganhe mais dinheiro e aí vai se tornar um círculo virtuoso isso vai ser a forma de cada um de vocês ganharem mais dinheiro para poder investir mais na saúde consumindo produtos de altíssima qualidade e gerando recursos gerando riqueza para todo mundo junto essa é a forma justa de todos ganhar dinheiro não temos trava nesse negócio ok vai ser bem democrático para todo mundo participar e ganhar dinheiro junto quinto bônus bônus de graduação receba até deixa eu ver aqui peraí receba de quatro a vinte por cento sobre a recompra de tudo que exceder de dezesseis pontos da ativação mensal é a mesma coisa lembra lá os oito pontos você comprou vinte e quatro pontos três produtos aos oito pontos subiu para a matriz três por dez sobe para o bônus de graduação sobe para o bônus de liderança e acumula pontos para toda a viagem ok beleza então se você é um ouro certo toda a sua rede unilevel você vai ganhar dessa rede unilevel quatro por cento se você é um executivo ouro um distribuidor ouro você só vai ganhar você vai ganhar dessa dessa sua rede unilevel quatro por cento ah Marcelo mas aqui só ganha quem é ouro sim aqui só ganha quem é ouro você vai ter ouro para você começar a participar do bônus de graduação por isso que é bônus de graduação nós temos um bônus unilevel um bônus unilevel que é o bônus de indicação o bônus de ativação mensal e o bônus da matriz três por dez esses bônus são unilevel e todo mundo participa agora o bônus de graduação é realmente já se graduou a ouro iniciamos com quatro por cento safira oito rubi doze esmeralda dezesseis e diamante acima vinte por cento Marcelo eu sou um ouro e aí eu ganho quatro por cento toda a minha rede unilevel sim mas se você tiver cinco linhas nessas cinco linhas se tiver uma linha que bateu ouro também você perde essa equipe você não ganha mais sobre ela mas quando você chegar a safira você vai ganhar a diferença de safira para ouro que é quatro por cento e assim sucessivamente Marcelo eu cheguei a diamante eu tenho cinco linhas abaixo de mim então quer dizer que eu não ganho mais nada dessas linhas claro que ganha você quando chegar a diamante e tem cinco diamantes abaixo de você você evoluiu e aí você não ganha mais o bônus de graduação dois diamantes que estão abaixo de você mas você pode abrir uma quinta linha uma sexta linha e começar a ganhar também vinte por cento sobre todo mundo novo que entrar mas como você evoluiu e passou para o próximo nível e você vai entrar no bônus de liderança então todos os seus diamantes de primeiro nível quando você for diamante e formar diamante de primeiro nível você vai estar ganhando três por cento em cima de cada uma pessoa dessa e se tiver diamante de segundo nível dois por cento e se tiver diamante de terceiro nível um por cento duplo diamante três dois um um triplo diamante três dois um 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 e o imperial diamante você vai ganhar até um sexto nível sendo três dois um 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 e um isso vai fazer uma forte um forte bônus no teu unilevel e uma retenção de pessoas muito grandes do seu negócio vamos falar sobre bônus de viagens esses bônus de viagens são aqueles bônus que você não precisa bater graduação para ganhar você fez vinte e oito mil pontos ganha o final de semana com acompanhante no resort acumule pontos troca por viagem Marcelo mais uma vez esses pontos não zeram nunca nunca o seu ponto em pessoal é em dobro e você bateu isso aqui continua para o próximo nível ok? vamos ver qual o próximo nível cinquenta mil pontos cruzeiro com acompanhante pela costa brasileira é isso aí você que tem um sonho de viajar no seu cruzeiro você vai conquistar esse sonho com certeza você vai chegar a fazer essa viagem de sonhos com acompanhante e vai mudar a sua vida porque as pessoas vão entender que você conseguiu você realmente batalhou por um dois, cinco, dez anos você vem no mercado de multilíduo sendo massacrado sendo engolido pelos grandes líderes mas aqui você realmente vai ter oportunidade aqui você vai realizar seu sonho e vai viajar no cruzeiro com acompanhante e depois que você fizer essa viagem a sua vida muda muda com certeza você vai galgar outros patamares próximo nível ok? continuando Marcelo 50 mil pontos zero não você vai fazer mais 50 mil pontos vai acumular 100 mil pontos e vai para Cancun com acompanhante e depois disso 300 mil pontos Disney depois disso no topo do nosso negócio 600 mil pontos uma viagem para Disney quer dizer Dubai com acompanhante Marcelo mas é muito longe de 600 mil pontos pessoal começa a fazer conta e você vai ver que em 10 anos você consegue chegar a viajar para Dubai com certeza uma coisa muito importante para falar sobre esse negócio se você tiver lá 50 mil pontos e ficar inativa uma única vez você perde todos os pontos e começa do zero então é muito importante que você gerencie o seu negócio gerenciar o seu negócio você tem uma empresa você tem um negócio você tem pessoas que estão trabalhando com você que acreditam em você então você precisa ter o mínimo de responsabilidade possível gerenciar o seu negócio esse negócio de ah eu vou tentar automático isso é válido sim mas você precisa gerenciar o seu negócio dê importância aquilo que é importante para a sua vida e aí você vai conseguir realmente mudar a sua vida ok vamos falar do plano de carreira uma outra coisa importante para se falar é o seguinte quem ganhar as viagens pelo ponto acumulado que nunca zera pelo bônus de viagem não vai ganhar quando bater aqui o nível pelo plano de carreira ou é um ou outro ok a companhia não tem como pagar duas vezes esse mesmo bônus beleza então iniciando a sua construção bronze 500 pontos prata 1000 pontos ouro 2000 pontos precisa de VME o que é VME Marcelo você tem uma linha você nunca vai chegar a ouro porque você só pode utilizar dessa linha 1400 pontos então para você chegar a ouro você precisa ter no mínimo duas linhas duas redes duas pessoas diretas a você que junto com você vão chegar a te dar a pontuação para você chegar a ouro ou seja eu tenho duas linhas uma fez 2000 pontos e a outra fez 1000 pontos eu cheguei a ouro porque eu aproveito 1400 pontos de uma linha e mais os 1000 da outra cheguei a 2400 pontos bati ouro safira 7000 pontos construindo o futuro 7000 pontos safira VME de 4900 também você precisa ter duas linhas se você tem uma única linha que faz 7000 pontos você não bate safira você precisa ter duas linhas de VME no máximo de 4900 pontos cada linha sua só vai aproveitar 4900 pontos pubi 14000 pontos VME 9800 esmeralda 28000 pontos VME 19600 liberdade financeira você chegou a diamante merecimento você vai ser realmente uma pessoa diferenciada no nosso negócio diferenciada no mercado multinível com novas possibilidades e vai ser reconhecido pela companhia 50 mil pontos VME 30 mil pontos também você só precisa ter duas linhas para chegar a diamante duplo diamante 100 mil pontos e agora você precisa ter um VME de 40 mil pontos então logo você precisa ter no mínimo 3 linhas triplo diamante 300 mil pontos VME 80 mil pontos também são 3 linhas 3 vezes 8 24 não dá 300 então são 4 linhas para triplo diamante 600 mil pontos é o imperial VME 120 mil pontos então você precisa ter pelo menos 5 linhas ok e aí quando você chega a imperial é o estilo de vida que todo mundo gostaria de ter você vai estar ganhando mais do que um grande executivo de grandes companhias multinacionais você vai ser reconhecido você vai ser um top estado multinível você vai ser um grande representante da nossa companhia e com certeza vai escrever uma nova história vai deixar um grande legado para sua família e para pessoas do marketing multinível desse mercado fantástico vamos lá falar agora sobre a premiação Safira ganha o PIN mais 300 reais Rubi ganha o PIN mais 700 reais como que volta aqui Marcelo Safira o PIN mais 300 reais que você vai poder pegar sua esposa seu marido seu companheiro quem quer que seja seu pai sua mãe e vai levar para comemorar um jantar por todo o trabalho que você teve por todo o trabalho focado que você teve isso é o início de uma construção de um grande negócio Rubi o PIN mais 700 reais aí você decide o que você quer fazer e tal Esmeralda PIN mais 900 reais e um final de semana com acompanhantes daquele resort que também as pessoas que não chegaram a essa qualificação mas juntaram o ponto ganharam também ok e aí o tão sonhado diamante 900 reais que é um bônus carro pessoal não colocamos uma imagem de carro porque a gente não dá carro a ninguém nós vamos dar 900 reais para a pessoa fazer o que quiser chamamos aqui de bônus carro porque a pessoa pode comprar um carro e pagar uma prestação com esse valor lembrando que esse valor você vai receber todos os meses que você bater a qualificação e a pontuação de diamante cruzeiro com acompanhante pela costa brasileira isso aqui você não precisa se requalificar bateu levou ok vamos passar agora aqui para duplo diamante aquele bônus carro de 900 aumenta você evoluiu você precisa de coisa maior você precisa de ter uma uma equipe um status um pouco mais elevado um carro melhor para fazer viagens investir em alguma coisa que vai trazer retorno para o seu negócio fazer reuniões então esse dinheiro é para isso passou de 900 você é um duplo diamante vai para 1500 reais e também você vai receber todas as vezes que você bater o duplo diamante a pontuação do duplo diamante tem que ser batida no mês para você poder gozar desse prêmio desse bônus aí de 1500 reais mais a viagem para Cancun com acompanhante não é uma viagem para Cancun com acompanhante esta é a viagem para Cancun com acompanhante você vai ficar lá pelo menos em sete dias uma semana inteira em um resort extraordinário com vários passeios e realmente esfriar a cabeça para quando voltar voltar com muita força com muita garra e aí passar para o próximo nível que é o triplo diamante o seu bônus carro aumenta agora de 1500 reais para 2000 reais mais a viagem inesquecível e dos sonhos para Disney com acompanhante Marcelo mas eu quero ir com a minha esposa Marcelo eu quero ir com o meu marido e como é que eu faço para levar meus filhos aí você já está ganhando muito dinheiro você vai pagar a passagem dos seus filhos e a estadia por fora mas a companhia vai te dar uma viagem para o acompanhante para a Disney e depois disso tudo o seu estilo de vida muda completamente você realmente torna-se um popstar do negócio você é referência para muitas pessoas o seu reconhecimento ele é fantástico e você vai treinar ajudar pessoas a mudarem de vida porque elas vão ver em você o caminho o seu sucesso vai fazer a diferença na vida de várias pessoas você chegou agora imperial viagem para Dubai com acompanhante e agora a foto dos dois carros aí mais desejados pela galera top do marketing multinível que é uma Mercedes 6080 ou um BMW WS1 quitado quitado você não precisa requalificar bateu o 600 mil pontos levou um desses dois carros quitado no seu nome sem carnê para você fazer realmente a sua vida ter valido a pena todo esse esforço que você teve todo o comprometimento todo o foco todo o trabalho focado forte que você fez no negócio e chegar nesse patamar de imperial ok nono bônus ah Marcelo esse bônus aí ele realmente não faz nem sentido botar como último por que não sim porque tem pessoas que não vão construir rede tem pessoas que não não tem o perfil de de construir grandes organizações e ela tem uma chance de ganhar algum dinheirinho no nosso negócio são sorteios pela loteria federal então por último ficou aí esse bônus que providencialmente foi colocado aqui para animar as pessoas que não fazem rede as pessoas que não tem esse costume de trazer outras pessoas para o nosso negócio apesar de que nós estamos comprometidos com cada um de vocês e vamos fazer essa mudança de paradigma por que? nosso produto não precisa ser vendido o nosso produto é só você utilizar ele consumir ele na produção de amigos dos seus parentes e logo logo você vai trazer gente para o nosso negócio e você inicia a construção de uma grande organização com um com dois com três com dez com vinte e vocês vão ver uma mudança na vida de vocês acontecendo e aí realmente vocês vão encontrar um novo caminho uma nova jornada e você vai ver que valeu a pena tudo isso a mudança que você quer está na atitude que você toma pessoal atitude na vida é tudo vocês precisam mudar vocês precisam ler livros que realmente indiquem o caminho para vocês vocês precisam ter mudança no comportamento de vocês vocês precisam ter formas novas de pensar vocês podem muito mais do que vocês imaginam basta você tomar a decisão certa a atitude certa e fazer com que cada dia da sua vida valha a pena pessoal queria agradecer a todos vocês vocês são pessoas muito focadas interessadas realmente com compromisso com a companhia compromisso na mudança da vida de cada um de vocês e podem ter certeza que nós estamos aqui do outro lado fazendo o máximo possível e o impossível para que tudo corra da melhor maneira possível e que vocês tenham muito sucesso nesse nosso negócio o sucesso de vocês é o nosso sucesso é aquilo que eu falei com cada um de vocês quer ter sucesso faça com que pessoas à sua volta tenha sucesso e o nosso grande objetivo é que vocês tenham sucesso no nosso negócio que a Livet tenha o maior sucesso possível nessa empreitada e podem ter certeza que nós vamos perpetuar esse nome Livet no nosso mercado de multinível e por várias gerações tá bom um grande abraço um beijo no coração e fiquem com Deus bye bye até quarta hein Música Música Se inscreva. Se inscreva.